sejam muito bem-vindos à 17ª edição do Design System portanto já levamos aqui algumas edições na bagagem connosco hoje temos a Ruth e o Giovanni, não são os dois da Nameship há aqui uma história, portanto eu vou começar por esclarecer essa história quando o convidei a Nameship falei com a Ruth isto já foi em Março portanto já há alguns meses há coisas no Design que não se fazem em cima da hora, portanto as conversas por norma têm algum tempo de antecedência de preparação e na altura pareceu-nos incrível a Nameship participar a Ruth aceitou de caras o convite entretanto a Ruth mudou da Nameship para a Oyster ainda assim e foi nesta altura que trouxe o Giovanni também para participar connosco portanto o Giovanni hoje sim está na Nameship a Ruth está aqui porque de alguma forma é muito responsável pelo trabalho que a equipa traz aqui para partilhar hoje e este é o contexto dizer, dar as muito boas-vindas a todos dizer que o nosso Q&A vai ficar aberto durante a partilha da equipa no final voltamos todas as dúvidas todas as dúvidas que que vos surgem e que queiram colocar e trazer para a conversa deixem no Pinho Aném e depois como é habitual retomamos a conversa com uma mesa redonda e trazendo também essas questões por isso Giovanni e Ruth muito obrigado por terem aceito o convite muito obrigado por trazerem a partilha a partilha aqui para este espaço virtual do clube e a câmera é vossa Obrigada Ruben muito obrigada Olá a todos mais uma vez eu vou então partilhar o meu screen Obrigada Acredito que estão a ver a apresentação certo? Missão Multimarca então Ok pronto eu e a Giovanni vimos então hoje trazer-vos a história da nossa missão multimarca que mais à frente vamos explicar então o porquê de ser multimarca algo que é fundamental começar por explicar como vocês viram ali no primeiro slide nós temos a Nameship e Spaceship queremos explicar porquê destas duas empresas a Nameship é então a empresa para a qual nós trabalhamos e é o segundo maior do Main Name Registar do mundo e iniciou a atividade nos anos 2000 já a Spaceship é um novo produto do mesmo CEO ou uma nova marca que será lançada à partida ainda este ano então nós apesar de estarmos a trabalhar para a Nameship na verdade estamos a trabalhar no design system da Spaceship que é esse novo produto que irá surgir em breve o que nós trazemos aqui hoje é basicamente a história do porquê que criamos um design system e porquê um design system multimarca nós não vamos falar de como é que organizamos as nossas bibliotecas quais os plugins ou frameworks que estamos a usar portanto vai ser mesmo só focado nesta parte começando então pelo porquê de termos criado um design system a verdade é que a maior parte dos designers que estão atualmente na Spaceship começaram a trabalhar na Nameship e o que nós nos apercebemos na Nameship é que tínhamos muita inconsistência então como íamos iniciar a criação do novo produto decidimos estabelecer logo desde o início a consistência e garantir que isso ia acontecer na Spaceship porquê que nós tínhamos inconsistência na Nameship isso acontecia porque lá está não existia um design system nós não providenciávamos qualquer tipo de librarias então o que acontecia é que cada designer gostava de dar ali o seu pingo pessoal e depois acabávamos por exemplo por ter uma série de botões diferentes e isso estendia-se a todos os componentes então quando visitávamos as páginas da Nameship efetivamente estava tudo diferente em todo o lado então decidimos ok na Spaceship vamos criar um design system e como é que isso depois aconteceu nós temos inicialmente de começar por comunicar essa ideia à empresa mas também às equipas então primeiramente falámos com a empresa ou seja é necessário falar com o nosso CEO para ver se ele está de acordo ou não com a ideia e depois comunicar às equipas o que poderá vir a acontecer no caso da Nameship da Spaceship foi muito fácil avançarmos com este projeto porque lá está toda a gente estava aware dos problemas que estávamos a ter na Nameship e queríamos colmatar o mais rapidamente possível o que por norma vocês vão ouvir dizer quando falam num design system é que é um projeto muito dispendioso os designers sobretudo acreditam que vão deixar de ser criativos e que não vão tomar mais decisões mas na verdade nada disto vai acontecer ou seja o que vai acontecer é que para a empresa as equipas vão se tornar muito mais eficientes porque não vais ter de estar a criar os mesmos componentes vezes e vezes sem conta e para os designers tu vais conseguir finalmente ter a consistência que certamente não tens neste momento e vais sim tomar decisões na medida em que tu vais poder colaborar com a equipa design system e também ter lá o teu cunho ou seja o design system não é algo que está fechado apenas para aquela equipa entretanto nós após termos lançado o nosso design system ao fim de seis meses já tínhamos feedback super positivo os designers diziam-nos que a maior parte ou seja tinham mais tempo para resolver os seus UX problems acabou também por melhorar a relação entre designers e developers porque questões que tinhas no passado relativamente a estilos e até relativamente a comportamentos deixaram de existir aumentaram também os entregáveis no final do sprint e facilitou o onboarding nas equipas porque lá está neste momento os designers sabiam onde tinham de ir buscar a informação então agora será que nós temos a nossa solução nós decidimos criar um design system tivemos a aprovação da empresa comunicamos à equipa criamos librarias documentação temos feedback positivo e atenção que são apenas alguns dos pontos que um design system cobre porque como é óbvio existe muito muito mais trabalho aqui por trás então será que finalmente temos a solução? a verdade é que nós conseguimos ter parte da solução para atingir a consistência mas para quem trabalha na equipa design system a verdade é que os problemas estão prestes a chegar ou seja quão maior é o projeto e o nível de coisas que tu providencias para a empresa ou para as equipas a tua vida vai piorar drasticamente isto porquê? porque a partir de agora tu vais começar a receber feedback sobre o que estás a disponibilizar tu vais receber report bugs pedidos de suporte requests muita colaboração também por parte dos designers portanto isso vai alterar e vai requerer que tenhas uma série de processos e é isso que o Giovanni vai explicar agora é o porquê de termos um design system multimarca e os processos que nos ajudaram a resolver esta problemática força dia boa noite brigadão brigadão olha acho que todo mundo está conseguindo me ouvir já vê a minha tela também tela não ecrã mas acho que todo mundo pega essa ideia primeiro também queria agradecer ao convite é muito feito estar aqui para poder partilhar um pouquinho essa visão com vocês principalmente poder participar junto da Roach que foi a pessoa que estava presente desde o começo disso e agora poder mostrar um pouquinho como é que a gente tem trabalhado e acima de tudo começar com essa pergunta por que um design system multimarca porque é importante que saibam que a SpaceShip apesar de ser um produto novo ela vem herdando muito do que a NameShip já vinha construindo desde 2002 ou seja pensa num guarda-chuva de marcas e produtos cada uma delas é um produto diferente cada uma delas tem uma identidade diferente e a ideia de você abraçar tudo isso debaixo de um mesmo guarda-chuva é muito interessante mas você precisa criar uma consistência visual você precisa criar um look and feel que tudo seja muito familiar e é aí que a SpaceShip entra a SpaceShip como design system que acaba partilhando o nome do produto o nosso system e a ideia é justamente preservar uma identidade única para cada uma dessas marcas e seus produtos mas ainda assim como eu falei criar um senso de familiaridade entre esses produtos e como é que a gente faz isso? a gente faz isso tratando a SpaceShip design system como um produto por si só nós estamos numa empresa com várias equipas que estão a trabalhar em vários produtos diferentes e o sistema não é diferente nós como system nós temos nossos entregáveis nós temos nossa equipa nós temos nossos requests nós temos nossos processos e nós temos os nossos consumers que são os designers e os developers da empresa então tendo essa visão do system como um produto próprio com todas as suas minucidades e seus detalhes e desafios fica muito mais fácil de preservar essas identidades diferentes providenciando uma fundação que seja igual para todos que é justamente essa ideia do system então como é que a gente resolveu isso? conforme a Ruth veio mostrando um pouquinho para vocês foi um processo longo de muita adaptação não é uma coisa que se faz de um dia para a noite e olhando para trás agora fica um pouco mais fácil de a gente dividir isso em três pilares principais que é a organização a comunicação e a manutenção então organização é entender justamente que o system vai acabar providenciando as fundações e os componentes visando minimizar o impacto das interações como a Ruth explicou quando você atende várias equipas diferentes você vai ter várias interações diferentes e se a gente está providenciando para equipas e produtos diferentes nós temos que nos preparar para algum tipo de impacto então é preciso que as coisas estejam organizadas comunicação é justamente como eu falei nós temos várias equipas e vários contextos diferentes então é preciso definir caminhos pontos claros para que essas equipas nos alcancem comuniquem suas necessidades seus problemas e acima de tudo as prioridades dessas entregas e a manutenção que é justamente o estabelecer dessa frequência de atualizações ou seja você não pode constantemente estar a mexer no system claro que o system não pode ficar cristalizado não pode ficar preso na pedra mas ao mesmo tempo é preciso que ele apresente alguma rigidez alguma solidez para que as equipas consigam trabalhar com segurança e nós fazemos isso também através da documentação do system e promovendo a colaboração mantendo todo mundo dentro do loop então como é que a gente faz isso passo a passo no quesito de organização e quase que quebrando a nossa promessa inicial de não falar de bibliotecas o system nós nos organizamos através de múltiplas bibliotecas nós temos os nossos foundations os nossos componentes a nossa iconografia os nossos graphics templates e os nossos blocos esse é o conjunto de bibliotecas disponibilizadas pela spaceship design system essa é a fundação comum onde todas as equipas bebem mas é importante entender que cada uma das equipas precisa possuir o seu próprio conjunto de bibliotecas para poder trabalhar sempre bebendo da original então se você tem componentes que são comuns para todo o projeto para todas as equipas todos os produtos eles vão sair do spaceship design system mas agora quando você vai começa a ter componentes ou flows que são muito específicos de cada pod cada pod vai ficar responsável por isso cada equipa de cada produto vai ficar responsável por gerenciar isso sempre usando as nossas foundations acho que é fecho mostrar um pouquinho esse raio x de um componente isso aqui seria mais ou menos um alert que nós temos no system e é uma maneira de mostrar um pouquinho como cada uma das coisas que compõem cada um dos elementos que faz parte desse componente vem de uma biblioteca específica e isso é reconhecido por todas as equipas e é muito mais fácil rastrear quando é necessária uma mudança se eu preciso mudar um botão se eu preciso mudar um ícone se eu preciso mudar uma cor tudo é facilmente reconhecível tudo é facilmente codificado e nomeado pronto no quesito de comunicação como é que a gente se organiza como eu estava a falar nós temos a centralização desses pedidos no design system enquanto nós temos as outras equipas na nossa equipa na spaceship nós temos uma organização com lead designers e designers de cada uma das equipas então a ideia que funciona é que sempre que uma dessas equipas um desses projetos desses produtos necessita uma interação uma modificação uma correção eles recorrem ao lead e o lead recorre o lead do pod e o lead vai recorrer ao lead do design system antigamente a Ruth e no caso hoje eu dessa maneira nós escolhemos fazer isso para centralizar um pouco mais os produtos e diminuir o ruído com o que que acontecia no passado para falar um pouquinho de como é que funciona até para tangibilizar essa comunicação a gente trouxe dois processos que fazem parte do nosso cotidiano e o primeiro são os requests é o pedido de requests ou seja correções updates ou mesmo adições de elementos ao system nós temos um mínimo que é solicitado a cada uma dessas equipas então nós pedimos que a equipa quando ela se aproximar com esse request para o lead design é que ela traga o contexto dessa modificação ela traga possíveis links de referência e se possível a solução esperada o famoso definition of done o que se espera que seja entregue pelo design system e como é que funciona esse flow a gente acha muito interessante estabelecer isso porque como eu falei no começo nós somos uma equipa com muitos outros produtos então era preciso definir esse caminho então esse caminho começa através de uma demanda que é levantada pela equipe de cada pod e o lead do pod adiciona essa request no nosso board deixa lá de uma maneira visível para que a gente possa alcançar isso essa request vai passar para um processo de análise então o lead vai analisar esse pedido juntamente de um developer para decidir se essa request é aprovada ou não isso é muito importante porque nós também precisamos aprender a dizer não em alguns momentos a gente vai ver um pouquinho mais disso lá para frente feita essa análise a nossa pipeline leva para um pedido aceito ou um pedido recusado caso esse request faça sentido se encaixe no que é esperado ela é criada uma story e ela vai ser adicionada e vai entrar no nosso próximo sprint vai ser adicionada no nosso backlog caso ela seja recusada a gente vai informar porque ela foi recusada para quem fez a solicitação e verificar se vai ser necessário reescrever o request ou qual é o destino daquilo caso ele não seja agnóstico o suficiente para ser contemplado pelo system ou se ele não está de acordo com a proposta do system em si agora um pouquinho do porquê mais específico desse processo eu acho que era até feixe de trazer a Roach para contar um pouquinho aqui porque a Roach de novo estava desde o começo da criação dessa pipeline e acho que é muito feixe Roach contigo Obrigada Gio sim nós decidimos definir este processo porque em sumo o que estava a acontecer no passado quando ele não existia é que os designers decidiam fazer requests a qualquer designer da equipa então o que acontecia nós recebíamos múltiplas mensagens ao longo do dia às vezes acabávamos por acabar por nos esquecer porque ou não adicionávamos ao backlog ou depois não tínhamos toda a informação que era necessária e tínhamos de voltar a falar com esse designer então na verdade o tempo que a equipa estava a perder ao receber todas essas mensagens estava a atrasar o nosso processo então se tivermos um processo estabelecido não vamos ter sempre o mesmo designer a tratar disso não vamos ter sempre a mesma pessoa a receber mensagens e os designers já sabem onde devem fazer e lá está que vão receber uma resposta assim que seja possível show obrigado Rúdio e quão incrível é isso quão incrível é poder estabelecer um processo que seja familiar para todo mundo e que a gente consiga cada vez mais através dele promover essa colaboração que é um dos objetivos do system é justamente fazer com que os designers possuam uma participação no que a gente está construindo e para além dos requests o outro processo que nós trouxemos é a famosa detecção de bugs o nosso design system não é só na parte do visual não é só na parte de design ele está presente em código ele está presente em implementação então é muito comum que algumas dessas implementações sejam encontrados alguns bugs ou sejam essas correções menores às vezes alguns typos às vezes caminhos que foram construídos nas bibliotecas e eles são comunicados de uma forma diferente para que eles não caiam no mesmo fluxo de uma request que é muito mais complexa um bug geralmente a gente pede pelo menos uma captura de tela do que está acontecendo seja um vídeo seja um print e a solução esperada o que está frustrando o que está causando o que era esperado acontecer como é que isso acontece ele é muito similar no quesito de o bug é detectado e qualquer pessoa da empresa pode fazer o report isso faz com que diminuir a hierarquia de formação acelera o atender desses pedidos então nós temos canais em comum para que qualquer pessoa da empresa que esteja acessando seja no que já está implementado seja no que está em Figma seja no que está em código possa facilmente fazer esse report o report é feito num canal específico desse report tanto para bugs de UX como para bugs de development e no fim leva uma pipeline muito similar a do request ou nós detectamos que se trata de um bug real e qualquer membro da design system team dessa vez diferente da request que é onde é sempre direcionado centralizado no lead designer qualquer membro da DS team pode resolver responder quando se trata de um bug e claro que vai comunicar quando ele foi corrigido muitas vezes acontecem os falsos alarmes a gente estaria mentindo aqui se a gente falasse que não várias vezes é muito comum dizer que olha acabou que isso aqui era um alarm falso às vezes é um caminho diferente que estava sendo feito e a solução não envolve uma ação direta na biblioteca ou no código mas sim às vezes uma mentoria de como realizar aquilo corretamente ou como utilizar o componente de fundação corretamente e novamente acho que é muito difícil de trazer a root e o insight dela no porquê que foi estabelecido um processo diferente das requests para isso sim lá está na verdade o que surgiu aqui foi exatamente a mesma necessidade que nós tínhamos nas requests porque estávamos a ter o mesmo problema só que como é óbvio um bug é completamente diferente a um request ou seja a partida será algo muito mais simples e que é de uma solução muito mais fácil só que para evitarmos que estivesse sempre o mesmo designer a receber esses requests até porque por norma todos nós sabemos que há sempre na equipa de system o designer que é master em Figma e que vai acabar por receber todos esses pedidos para garantir que essa pessoa também tem tempo para respirar e qualquer elemento podia fazer esse fix por norma porque lá está nem sempre é fix nós acabamos por criar o canal onde dávamos uma resposta muito rápida e assim ficava muito mais fácil para toda a gente boa noite obrigado e de novo o que a gente fala é muito importante para nós até porque é muito importante para uma equipa que está a atender diversas equipas saber medir a própria capacidade que a gente tem e que a gente pode dedicar para atender essas equipas é importante que exista essa manutenção como a gente fala e vai falar daqui a pouco mas também é importante que o system não seja sempre um conjunto de bombeiros a apagar incêndios e apenas com esses processos estruturados é que a gente consegue liberar essa carga e pronto passando para o terceiro pilar é justamente essa questão da manutenção que a gente estava a falar como é que a gente alcança essa manutenção como é que a gente estabelece todo mundo na mesma página naquilo que está sendo disponibilizado claro o clássico documentação é justamente o estabelecer de uma única fonte de verdade hoje o Space Design System conta com um site com a nossa documentação infelizmente ele não é público ainda mas qualquer pessoa da empresa pode estar a consultar esse site para recorrer as nossas guidelines de design as nossas guidelines de development e as nossas guidelines de brand ou tone of voice foi decidido que tivesse uma segregação com base no feedback da malta que estava a usar essa documentação para que fosse acessado com mais agilidade e que fosse encontrada informação com clareza e quando a gente fala de informação principalmente sobre documentação para nós no System é muito importante detalhar mas também é muito importante manter as coisas úteis e práticas então ao longo do tempo nós aprendemos a melhorar a nossa própria documentação e encontrar um formato geral para ela e encontrar um formato com sections com elementos que nós escolhemos cobrir nessa documentação que combinasse e que fosse familiar através daquilo que a gente documenta porque nós não estamos só documentando componentes não estamos só documentando foundations nós estamos documentando uma gama de coisas diferentes para além da documentação vocês já viram que a gente falou um pouquinho do Figma bem pouquinho e nós começamos no System a disponibilizar esse material que é o SpaceFig e o que acontece é muito importante frisar que a empresa fez uma migração do Sketch para o Figma e como toda migração ela causa um barulho ela causa um ruído principalmente você tem designers que já estão acostumados a toda uma pipeline de trabalho todo um workflow específico de construção de componentes e esse material foi criado justamente com o intuito de estabelecer uma mentoria então nós conseguimos criar isso em duas duas frentes tanto mentorias presenciais mentorias online mentorias ao vivo então onde a gente se reúne com algumas equipas e nós fazemos o onboarding do Figma nós tiramos dúvidas nós ajudamos na construção ou na solução de dúvidas como em guias de colaboração que é justamente um material assíncrono que tem sido disponibilizado ao longo do tempo demonstrando como construir alguns componentes que são familiares ao system para qualquer um da empresa para qualquer pessoa que tem alguma dúvida em utilizar o Figma em utilizar ferramentas específicas que a gente sabe que o programa agiliza tem sido construído esses guias e tem sido um trabalho muito feche principalmente por ser assíncrono quando não as mentorias online porque cada pessoa tem o seu tempo de fazer as coisas e nós quisermos respeitar isso disponibilizando esse material para além desse material nós temos os famosos workshops aqui a gente tem uma foto de quando a gente estava na parte mais presencial de vez em quando eles acontecem mas a maioria deles tem acontecido sim na parte online os nossos workshops vão desde brainstorming até a ideação e pode parecer estranho para uma equipe a design system falar dessas duas palavras mas elas são quase que a base sólida do contato que nós precisamos manter com as outras equipas óbvio que nós somos a frente das soluções mas nós estamos a projetar as peças para o motor então nada melhor do que convidar as pessoas que estão usando o motor e pilotando o carro para a gente entender o contexto para a gente entender como é que as coisas funcionam e como é que a gente pode providenciar soluções melhores cada vez para elas e o mais recente são as nossas design critiques e também é um pouco dessa colaboração remote friendly e assíncrona nós estamos estabelecendo um processo novo agora de feedback e de coleta dessas diferentes perspectivas uma coisa é você convidar as pessoas que estão a trabalhar num mesmo produto para responder em algo que você está a desenvolver e outra coisa é você ter diferentes perspectivas e é um pouco nisso que o Design System tem apostado também em convidar diferentes equipas para falar de um mesmo assunto e tem sido muito feixe nós tínhamos resultados muito interessantes e novamente por que dá-se tanto trabalho de manutenção Ruth? então o porquê aqui também ou seja foi algo que demorou imenso do nosso lado a descobrir mas nós decidimos também criar todas estas sessões e comunicar cada vez mais com a equipa porque tu ao longo do teu trabalho vais-te a perceber que se o Design System não comunicar com as equipas os designers vão ter muito mais resistência em adotá-lo não vão entender as tuas decisões e tu próprio enquanto designer do System vais-te sentir perdido porque também não sabes quais é que são os requirements que as outras equipas têm então garantir que estamos todos em sintonia que estamos a comunicar que as pessoas conseguem colaborar é sem dúvida a forma mais fácil de garantir que este processo é fluido e que fica toda a gente satisfeita porque pode efetivamente participar neste produto lá está a ideia não é que ele seja apenas da equipa de Design System e é em suma em suma isso boa boa obrigado e por fim todos esses processos todos esses pilares que nós estamos mostrando para vocês é um processo que levou tempo que dá trabalho e que nem sempre é perfeito mas é um processo que hoje a gente pode dizer que segurança que garante a consistência num projeto que tem mais de pelo menos oito equipas com múltiplos designers a trabalharem em múltiplos projetos e produtos diferentes então tem sido um trabalho muito fixe sendo desenvolvido e existem muitas pessoas que estão envolvidas nisso e acho que é muito importante também lembrar de alguns pontinhos que era muito interessante da Ruth falar para a gente nós temos alguns pequenos friendly reminders que ao longo dessa nossa trajetória era muito fixe de trazer para vocês Obrigada Gio creio que podes continuar a partilhar o seguinte porque vai ser muito rápido eu sei que já estamos em cima do tempo Ruben mas são apenas eu vou falar apenas de dois reminders e o Gio vai falar dos outros dois algo que é mesmo muito importante as pessoas perceberem para quem está agora a entrar no mundo design system é que um design system nunca irá terminar o projeto é algo constante que está em constante manutenção e evolução porque além do vosso produto evoluir o digital na verdade continua a evoluir então é algo que está mesmo em constante evolução portanto não esperem que se vão juntar a uma equipa design system e no final do próximo ano ele estará concluído porque isso nunca irá acontecer o segundo reminder da minha parte é relativamente à documentação como é ovo é super importante documentar mas algo que nós aprendemos ao longo deste processo é que os designers têm imensa resistência em ler a documentação o que por norma fazem é que enviam mensagens diretas a quem está no design system para que consigam obter uma resposta muito mais rápida e é super importante que continuem a partilhar o link da vossa documentação com os designers não deem a resposta no imediato isso vai crescer vai crescer vai fazer com que em um enorme problema e assim garantem que as pessoas além de lerem caso ela seja concisa que deve ser vão encontrar toda a informação que precisam agora boa acho que nessa mesma linha é falar que um design system não pode conter tudo o que os designers precisam nós aprendemos que ao longo desse tempo também não dá para a gente cobrir todas as necessidades não dá para a gente providenciar todos os elementos que os designers vão precisar é preciso que haja um espaço para que a criatividade dos designers também flua afinal nós queremos consistência visual nós não queremos completa homogeneidade nós não queremos que os produtos fiquem totalmente iguais e que você não consiga distinguir uma coisa da outra então é preciso que também haja esse estímulo até mesmo do design system em si de promover a criatividade e a inovação em elementos que nós não providenciamos e é por isso que de novo nós batemos muita tecla nessa questão da colaboração nessa questão da participação o system nós estamos constantemente dizendo que o system ele é quase como um aquário onde todo mundo olha lá para dentro e é muito importante e está completamente ligado com o nosso último reminder comunica para nós é uma coisa que nós temos aprendido constantemente a importância da comunicação especialmente agora que a maioria das nossas equipas estão completamente remote é muito importante nós não assumirmos que as pessoas sabem das coisas como a Ruth falou não assumirmos que os designers e os developers estão a consultar a documentação comunica passa o link exercita isso exercita a pergunta exercita a solução de dúvidas a abertura dessa colaboração óbvio que você tem que ter um pouco de ownership do seu trabalho numa equipa de design system mas é muito importante você comunicar as decisões que você está tomando de uma forma aberta de uma forma clara e de uma forma positiva é muito importante que as equipas entendam que o system não veio impor totalmente regras não é um sistema tirano mas ele veio colocar todas as coisas num lugar e veio promover uma organização melhor um pouquinho das nossas referências falar um pouquinho dos três principais design systems de onde a gente bebe sempre que é o Carbon o Orbit e o Atlassian o Orbit pode ser um pouco do menos conhecido aqui mas é um system que a gente aconselha muito darem uma olhada ele tem regras muito feitas e que nos inspiraram um bocado ao longo dessa trajetória e o mesmo acontece exatamente com estas duas referências muito rapidamente é um livro que nós super aconselhamos para quem está a iniciar agora nesta área que é possível entender em todo o processo de como iniciar um design system o que é um design system até mesmo como venderem a ideia à vossa empresa caso a empresa tenha essa resistência e também o design system um podcast onde várias pessoas são entrevistadas e partilham as suas experiências os seus pain points etc etc e é isso e é isso olha Malta uma coisa que é muito importante da gente dizer constantemente a gente sempre fala nós nós fizemos nós estivemos a fazer e antes de deixar esse obrigado aqui uma coisa que eu e a Ruth nós tivemos a conversar e é importante frisar esse não é o trabalho de duas pessoas muito 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 longe disso muitas pessoas passaram pelo system muitas pessoas experimentaram com o system antes de que ele tomasse a forma que ele vem tomando e para listar todos os nomes aqui seria injusto até se a gente pudesse acabar se deixando um de fora então é mesmo reconhecer que é um trabalho que envolve muitas pessoas e não somente designers acho que é muito importante a gente frisar que é um processo um projeto que abrange outros profissionais então é importante convidar esses outros profissionais aqui para dentro e para todas as pessoas que fizeram isso possível e nós sabemos que tem algumas delas que estão aqui assistindo é um grande obrigado a vocês também por colaborar e por ajudar a gente a construir isso que a gente veio construindo e isso obrigada muito obrigado muito obrigado eu acho que é justo vou pegar na dica de dizer que nós gostamos muito da partilha portanto foi acho que foi incrível e foi os 250 slides que trouxeram acho que passou rápido e eu gostei especialmente da dinâmica a ruta fazer de voz da razão ou seja de vez em quando aparecia uma voz do além a explicar o porquê das coisas foi altamente pedagógico excelente muito obrigado foi foi incrível antes de começarmos a conversa deixava a sugestão todas as dúvidas que queiram trazer aqui para para a conversa por favor deixem no 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 Q&A e eu posso posso abrir já com uma uma dúvida quer dizer é mais um tópico que é quando falamos de design systems na indústria falamos muito e na preparação até que fizemos esta conversa encaminhámos aqui para um determinado sentido falamos muito de componentes elementos ferramentas e tudo mais aquilo que vocês trouxeram aqui foi uma visão muito do governance da coisa se eu vos tivesse que perguntar entre os componentes e toda aquela aquela dinâmica que nós sabemos que o sistema precisa e a governance como é que repartiriam a importância de uma coisa e outra em percentagens assim por ou seja qual é a porcentagem de importância dos componentes e do da tipografia dos estilos ou seja tudo aquilo que nós sabemos compõe e qual é a porcentagem de importância sendo que isto é um exercício altamente axómetro qual é a importância de tudo aquilo que nos trouxeram aqui o modelo de governance o fluxo de debug como é que classificariam e que liberariam a importância ou descairia mais para algum lado eu deixaria pessoalmente nos 50-50 isto porque tu não consegues atingir bons resultados só com a parte dos componentes estilos etc etc se o processo não estiver a funcionar foi o que nós sentimos no início portanto em termos de componentes guidelines etc estava tudo ok mas depois o processo estava tudo a falhar então também tivemos que investir imenso tempo nisso por isso eu diria mesmo que são ambos fundamentais não daria para viver sem processos por exemplo com certeza com certeza 50-50 eu diria no meu caso no meu caso eu diria 60-30 60% governance 30% componentes e uns 10% ali de improviso porque a gente sabe que tratando de várias equipas diferentes é muito importante também ter uma flexibilidade de quando apresentar essa importância a gente sabe que nós vamos para conversas múltiplas conversas com múltiplos stakeholders então é muito sobre isso que a Ruth falou também não se tem componentes sem processo e vice-versa mas pronto e isso é e por exemplo agora pegando nesta neste equilíbrio de porcentagens que eu diria que ficou alguns nos 55% a favor do governance mais coisa menos coisa e isso na equipa dois pontos e isso na equipa será fácil de justificar 50% do tempo da alocação das pessoas que vamos ter aqui nós não vamos fazer componentes vamos trabalhar processo isto é isto foi fácil de justificar na equipa do nosso lado do nosso lado sim porque lá está nós tínhamos também um manager na equipa que nos ajudava a construir esses processos e o design ali também acabava por estar muito envolvido então na verdade tínhamos sempre assentos disponíveis para continuarem a criar componentes a dar suporte às equipas por isso no nosso caso nunca foi problemático eu acho que nunca ninguém ficou desmotivado porque cada um tinha um papel muito central e já muito definido Giovanni queres acrescentar não 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 é muito fecho sempre fazer esse paralelo porque a Ruth teve no começo e eu tenho pego um pouco mais o bonde andando e pronto tocando o barco também e é fecho perceber que a gente continua na mesma linha nesse sentido de manter essa questão equilibrada e todos muito cientes disso na equipa mesmo depois de um tempo já de criação do sistema ok ok e agora se que ainda saltava aqui para outra coisa que é e o facto de vocês explicaram que passaram aí por vários momentos todos nós sabemos aquela coisa que se passou nos últimos anos e que não podemos dizer o nome até que ponto o facto de ter e também olhando ao facto de ser uma equipa uma empresa global até que ponto o remote virou um problema ou uma vantagem nesta organização e neste processo que é altamente iterativo e que se foi definindo pelo caminho sentiram que isso foi um problema em que e foi uma vantagem em que olha essa pergunta ela é curiosa porque eu desde que eu entrei sempre foi remote eu entrei a gente ainda estava em lockdown o escritório ainda estava fechado mas ter vivido essa transição do remote para o ocasionalmente presencial vamos colocar assim a gente sente a diferença principalmente em alguns momentos de discussões a gente sabe que o remote tem um benefício enorme das pessoas poderem fazer as coisas no seu tempo e pronto no seu próprio conforto então você acaba fortalecendo equipas que nem sempre tem um grande poder por exemplo de comunicação mas quando você tem a oportunidade de se reunir quando você tem a oportunidade de estar num modo presencial não só para a equipa do system em si mas estando no escritório onde você pode dar um pulinho ali um pulinho aqui falar com outros designers é uma força descomunal acho que nada nada ganha do você ali bater um papo na mesa de alguém sempre vai ser mais rápido do que você mandar um alô para alguém no Slack num flock da vida mas é importante reconhecer a força dos dois eu diria e eu sinto que o system por ter começado no presencial ter passado por full remote e agora nesse híbrido eu diria o segredo sempre foi mesmo esses processos estarem bem estabelecidos esses canais de comunicação estarem bem estabelecidos para que o processo sempre continuasse porque por exemplo a nossa equipa de desenvolvimento ela é completamente remote para não dizer que nunca é extremamente raro nós temos contato com presencial físico com eles então era mesmo crucial que esse processo funcionasse e tivesse força dessa mesma forma ok então e falavas aí das equipas de desenvolvimento pegava aqui e até vou ligar aqui com algumas questões e essa relação com as equipas de desenvolvimento tem sido relativamente fácil nós sabemos que é sempre uma relação da maioria de designers developers nós sabemos que nunca há problemas mas mas na prática um design system é que uma espinha dorsal partilhada entre todas as equipas como é que tem sido essa dinâmica vocês trouxeram aqui muitas dinâmicas da equipa de design certo e como é que tem sido essa ponto com a equipa de developers eles estão hoje altamente convencidos e comunicam ou em que ponto é que está aí e que desafios é que têm encontrado nessa relação sim uns processos neste momento diria que são muito similares certamente o maior desafio que nós temos com a nossa equipa de development é na verdade encontrar um meio termo às vezes entre diferentes opiniões de como atingir o nosso objetivo mas lá está nós temos sempre as nossas dailys nós temos momentos de grooming de discussão em que acabamos tanto por discutir todas as histórias como todas as propostas que temos nessa fase toda a gente pode dar o seu feedback claro que vamos discordar imensas vezes vamos ter discussões muito muito longas mas lá está há momentos em que nós também temos de ceder há momentos em que eles têm de ceder e na verdade no final o objetivo é sempre que o produto esteja o melhor possível por isso é mesmo ceder e nunca tentarmos ir para uma conversa para ganhar é mesmo encontrar um meio termo acho que o mais importante é sabermos que somos uma equipa e não duas equipas diferentes nós temos de ver com um só arrumar para o mesmo lado e se assim for vai funcionar ok boa vou tentar vou tentar colar aqui com algumas questões que também estão a aparecer trouxeram-nos o exemplo da SpaceShip ou seja que é o segundo grande design system da NameShip sentiram que o facto da empresa já ter esse histórico foi mais fácil e não teve aquelas questões iniciais de convencer a gerência de vender a ideia sentiram que esta bagagem que a empresa foi construída ao longo do tempo em design system foi um boost imenso aqui para o trabalho da SpaceShip ou de alguma forma tiveram que recomeçar o caminho todo de novo não foi sem dúvida uma grande ajuda nós na NameShip nunca tivemos design system e ainda não temos o que nós acabamos por criar foi um design kit mas lá está o que toda a gente na empresa sentia é que a NameShip estava a ser em determinados momentos um grande pain point nós estávamos a ter tudo diferente os designers estavam constantemente a fazer as mesmas coisas no Sketch ou no Figma então a partir do momento em que tínhamos um system toda a gente sabia que íamos eliminar imensas dores de cabeça mesmo o nosso CEO sabia que a equipe ia produzir mais e isso é o expectável que os designers consigam produzir cada vez mais e entregar melhores resultados então foi mesmo um processo muito muito simples Ok boa se eu já vou pegar nesse ponto num ponto que partilhavas que eu sinto que agora é quente não sei se daqui a uns tempos não estamos a falar noutro sentido que é e vocês falavam disso da migração do Sketch para Figma a meio da coisa para alguém imaginem que alguém está precisamente agora a passar por essa migração eu sugeria se calhar aguentar mais uns meses se calhar ainda vamos voltar ao Sketch não acho que não que dicas é que poderiam dar a quem está a fazer essa migração agora é assim viste que só temos mais duas horas caramba aí era complicado pronto é complicado eu diria para focar sempre na transição mais leve do do modo com que se constrói as coisas que se organiza as coisas nos diferentes softwares a gente sabe que foi o maior pain point dessa transição foi justamente a construção no Sketch que nós tínhamos em Artboards enquanto no Figma nós construímos as coisas de uma forma muito diferente você está usando frames você está usando constantemente Outlayout e nós percebemos que foi uma maior dificuldade especialmente por ter feito esse Figma Onboarding e por ser só uma equipe de Design System e por nós termos sido os primeiros a fazer a adesão ao Figma é que a gente conseguiu sentir isso então eu diria que acho que uma das principais coisas que nos ajudaram nessa transição foi mesmo fazer isso de uma forma muito lenta nós não fizemos tudo de uma vez nós fomos primeiro o Design System fez o teste para ver como funcionava como que o System se comportava quais eram os ranges do Figma quais eram as dificuldades que a gente ia enfrentar nessa adesão e nós fomos escolhendo equipas com menor impacto equipas que poderiam dedicar um tempo uma capacidade para poder aprender porque é justamente isso é você reaprender um software e é óbvio que você também não deixar a equipe totalmente presa a nós eles não podem depender totalmente do System ou de qual equipa que vai ficar nessa condição até de mentoria é importante um processo quase que de educação que esteja ciente para todos percebe então que você faça isso de uma forma lenta que você faça isso de uma forma equipa por equipa com um acompanhamento muito mais próximo nós vimos muito mais valor em fazer sessões fechadas com equipas menores do que fazer uma sessão gigante para todos os designers da equipa olha vamos todo mundo sentar aqui que agora vocês vão ver como é que faz para criar um componente não tinha muito valor porque nós nós vimos que as pessoas às vezes não levantavam questões as pessoas não compartilhavam alguns pain points então fazer isso de uma forma procedural foi muito importante e testar a água antes de todo mundo e antes de dar o ok para todo mundo foi crucial também é claro e já estão a preparar a migração para XD ou ainda não estou brincando vai virar uma Dolphigma estou brincando estou brincando estou brincando estou brincando estou brincando estou brincando eu ouvi falar do Paint Pro que era altamente fica só a dica fica só a dica ok boa mas se calhar saltava aqui para o outro tema é comum é comum insistir e vocês falavam nisto de que o sistema não pode limitar a criatividade e por aí em de ano que a criatividade tem muito a ver com a dimensão cultural a nameship e a spaceship é uma empresa global e o facto de desenharem um sistema que tem que corresponder e tem que prestar serviços globalmente a cultura estão diferentes isso teve algum impacto porque desenhar um produto para Portugal é diferente desenhar um produto para o Brasil ou para os Estados Unidos ou para outro qualquer lugar isso teve algum impacto naquilo que é o design system da spaceship ou ou nem por isso ou depois acabou por existir uma uniformidade por exemplo em nível legal há países com legislação de acessibilidade muito mais apertada que outros isso teve o facto de estarem construir um sistema global teve algum impacto naquilo que é dinâmica e naquilo que é o resultado sim eu sinceramente acabei por sentir mais isso até em termos de writing guidelines porque lá está a forma como tu comunicas se calhar em Portugal ou em Itália França é completamente diferente da forma que tu podes comunicar na Índia ou noutro país qualquer então nós também tínhamos sempre esse tipo de cuidado em garantir que as nossas writing guidelines estavam de acordo com as regras gerais que se adaptassem a qualquer país em termos de acessibilidade também sempre tivemos essa precaução sim porque lá está não é um produto exclusivamente para o nosso país onde eu acredito que não temos tantas restrições como muitos outros países têm mas reforço sobretudo comunicação e acessibilidade sim Ok os Estados Unidos têm a legislação apertada em acessibilidade há muitos muitos anos e eles estão só um processo quase que a Europa só agora é que está a começar o que é bom porque nós às vezes nem nos apercebemos de fragilidades que outras pessoas vão sentir não é? porque se para ti estiver tudo bem não quer dizer que para os outros estejam realmente existem uma série de até mesmo doenças que tu às vezes não te apercebes não sabes que existem e vão impactar imenso o teu produto por isso sou super a favor de continuarmos a implementar isso em Portugal sem dúvida Ok Ok Boa Vocês partilhavam e falaram em algumas vezes se calhar de um conceito que vale a pena só clarificar que são os pods querem são equipas ou seja exatamente sim suponhamos que temos uma equipa para dominios uma equipa para VPN pronto e essa equipa acaba por ter vários designers alocados tem um lead designer às vezes até tem um manager mas são são equipas Ok Boa Seguindo fazia por falar nas equipas só estava aqui para um outro ponto a equipa da Namecheap só de design é uma equipa imensa quantos são vocês posso perguntar isto não se não pudermos saber Pode mas acho que é difícil a gente te dar não também não é difícil a gente te dar uma resposta super acurada assim porque nós entendemos que hoje nós temos equipas que estão a trabalhar em projetos que são até mais abertos estão disponibilizados na loja e pronto live e nós temos equipas que estão alocadas em projetos mais fechados do que a própria Space Sheet então é até difícil de a gente tirar um número muito fechado mas é menos de 200 não chega não chega na casa não chega na centena eu diria de designers não é claro mas se você for se envolver developers e outros pronto os stakeholders que acabam lidando com o system aí o número cresce com certeza Ok mas isto para perguntar ou seja é natural imagino que seja natural integrarem muito fazer muito onboarding de designers alguns com experiência em design systems outros sem experiência em design systems alguns com um perfil mais sênior outros com um perfil mais 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 júnior das pessoas que vos vão chegando até que ponto existe uma curiosidade para este tema dos design systems e até que ponto as pessoas que chegam já trazem alguma bagagem ou algum conhecimento desta 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 perspectiva porque pensar um sistema peça a peça é necessariamente um exercício difícil e complexo com um grau de abstração bastante grande até que ponto as pessoas que vos têm chegado que bagagem é que é que trazem neste tema dos design systems Olha do tempo em que eu fazia onboardings porque já lá vai algum tempo na verdade nós acabávamos por receber designers que de alguma forma ou já tinham tido contacto com o design system ou já tinham lido alguma coisa ou seja eu acho que o tema neste momento já está acessível a toda a gente eu vejo todos os designers muito preocupados com isso e até tínhamos designers que já estavam muito interessados em conseguir colaborar connosco porque entendiam essa necessidade agora o que nós fazíamos no nosso onboarding era garantir que ele estava adaptado tanto para um designer junior como um designer senior ou seja nós tínhamos passos que íamos cobrir se calhar de forma mais detalhada com um junior para ele realmente entender a mais-valia e todo o processo que a nossa equipa tinha mas com uma pessoa mais senior lá está existia por exemplo o porquê de um design system explicar a necessidade se calhar já não faria muito sentido porque a pessoa certamente já tinha trabalhado com um mas no fundo já não era nada desconhecido era toda a gente chega neste momento já com algum conhecimento ok ok boa focando focando aqui o tema do multimarca vocês mostraram aquele círculo com várias com várias com vários com vários produtos existe no sistema alguma diferenciação por exemplo ao nível dos componentes já nestes componentes são só para aqui ou estes componentes são só para ali ou existe tipo este é o sistema e alimenta de forma igual todos aqueles produtos existe existe a diferença existe a diferença então hoje nós temos o system que é disponibilizado para todos que abrangem no spaceship mas nós temos a abertura para que cada produto tenha a sua biblioteca porque nós entendemos que vão existir alguns componentes um pouco mais complexos que vão fugir a proposta do system e fugir a proposta do system o que a gente quer dizer? existem componentes que são tão específicos para um produto que não faria sentido disponibilizar eles no system porque poderia ser ou confuso para outros produtos estarem a usar aquilo fora do contexto para qual ele foi construído ou até mesmo por ruído por adicionar ruído a ideia do system é que ele sempre seja muito fácil de comunicar e é o que a gente brinca a nossa equipe está sempre disponível para poder conversar com a Malta mas ao mesmo tempo a gente espera que o system seja bastante self-sufficient a documentação dele seja bastante suficiente a disponibilidade que a gente tem toda a organização que foi estabelecida as categorias como a gente organizou as coisas elas respondam rapidamente a busca dos designers então quanto menos ruído a gente acrescentar isso melhor e até disponibiliza uma maior ownership para essas outras equipas para que os outros designers que é como aquele pilar que nós falamos não disponibilizar tudo que os designers precisam então a gente concede sempre essa margem para que os designers exercitem essa capacidade de inovação essa capacidade de também usar as nossas foundations para criar outras coisas e pronto com essas bibliotecas próprias com esses componentes próprios até mesmo fica um pouco mais organizado e é claro que de novo existem vão existir casos onde eles vão se aproximar de nós vão falar olha nós estamos percebendo que outras pessoas estão adotando esse componente faz sentido ele está no system e aí vira uma request e a gente analisa se vai fazer sentido e geralmente faz é muito comum esse processo de colaboração e é por isso que para nós é importante que eles também tenham suas próprias caixinhas né e até que ponto conseguem discernir o equilíbrio porque é um equilíbrio difícil de olha estamos a dar aqui estamos a produzir um sistema para gerar coerência e consistência mas depois ao mesmo tempo deixam o espaço para que as equipas elas próprias também possam evoluir o sistema como é que têm feito esse equilíbrio ou seja como é que têm dado esse espaço e como é que as equipas têm sentido esse espaço mas ao mesmo tempo não têm quase versões diferentes da aplicação do sistema porque é um equilíbrio extremamente difícil sim sim é uma linha muito tênue é uma linha muito tênue na verdade e é como a Ruth falou a gente conta muito com essas essas reuniões quase que de refinamento quando um pedido desse chega uma conversa chega e nunca vai ser só vista do ponto de vista de design nós analisamos isso tanto do ponto de vista do system e quando eu digo do ponto de vista do system é envolvendo designers e os developers mas geralmente a gente tenta compreender um pouco a business logic por trás desse pedido por trás dessa adição e não tem uma receita de bolo eu diria é mesmo na base da conversa é mesmo na base do olha porque a gente brinca as vezes a gente tem aquela nossa frase que é com o agnóstico isso é isso é agnóstico o suficiente para estar no system mas as vezes vão ter casos que vão furar essa regra vão ter casos que olha se calhar não é mas era bom que isso estivesse no system para que fosse encontrado nós tentamos já criar algumas regras do tipo olha se pelo menos três equipas precisam disso vai para o system mas de novo é difícil manter essa receitinha e acho que o que a gente aconselharia mesmo é sempre envolver os responsáveis envolver designers envolver desenvolvedores envolver POs por trás disso envolver a malta que compreende mesmo a necessidade da existência desses componentes diferenciados nessas bibliotecas não sei se queres acrescentar alguma coisa não boa eu tenho sempre duas perguntas da praxe não tenho nada que ver com olhos portanto não vou evitar essas perguntas mas as duas perguntas da praxe são a primeira qual é o capítulo a seguir do design system da spaceship ou seja o que é que está lá no horizonte vocês podem partilhar que digam olha este vai ser o next chapter aqui da da jornada claro pronto eu diria que nós hoje estamos vivendo o que era o próximo capítulo se a gente fosse comparar um bocado do que a gente veio trabalhando de tudo que esses processos foram construídos para disponibilizar eram quase que essa fase mais atômica do system eram mais esses building breaks para tudo isso e agora o system tem trabalhado numa fase muito mais templates organismos complexos que nós vamos começar a entregar para as outras equipas munidos de tudo isso munidos de todos os nossos átomos moléculas e etc então eu diria que os próximos capítulos envolvem muito isso envolvem a dinamização e o acelerar de certas de certas entregas é conseguir encaixar o system como um acelerador de entrega de páginas e entregas de flows e ao mesmo tempo que o system não deixe de ser uma equipa de explorações o system não pode ser só uma fabricazinha de componentes uma fábrica de templates etc nós também somos e eu diria que esse com certeza é o próximo capítulo é mesmo uma equipa de explorações é uma equipa que está à vanguarda do produto nós estamos uns cinco tentamos estar a uns cinco passos daquilo que existe hoje implementado para que a gente possa medir futuras iterações não só a níveis atômicos pequenos e correções mas ao mesmo tempo como é que a gente entrega é quase aquela brincadeira como é que você entrega o que ainda não existiu como é que você está na frente do teu concorrente como é que você e acho que ter o system nessa frente dotado de todo esse conhecimento ao longo do tempo em que ele foi criado e estruturado é a chave para que a gente entregue sempre um produto atemporal eu diria eu acho que também ainda existe o sonho de termos o site da nossa documentação e não só também dos nossos brand principles e todo o resto acessível a toda a gente porque lá está é um trabalho enorme por parte de toda a equipa e toda a gente que já participou só que lá está o nosso próprio site é algo que vai ficando sempre para trás porque não é super importante apenas está usável para nós mas é sem dúvida um sonho de toda a gente e sobretudo da equipa conseguir tê-lo disponível para todos isso é que eu costumo dizer que o trabalho extraordinário devia ser proibido ficar confinado mas pronto fica a dica se quiserem pegar eu 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 deixo mas mas tudo aquilo que nos trouxeram já foi já foi absolutamente incrível e ainda mais falando aqui do negócio de uma empresa que é uma área sensível já foi já foi uma partilha extraordinária e a segunda pergunta é e esta é uma pergunta também importante para alguém que esteja a começar agora este caminho dos designs na sua organização na sua empresa no seu produto que conselhos dariam ou seja onde é que se começa uma coisa destas é sim da experiência que nós temos nós sobretudo começamos pelo erro agora se tu conseguires não chegar ao erro se tu estives a criar um produto e conseguires à partida vender a ideia do quão isto é importante é incrível essa é a grande mais-valia mas na verdade é um processo que vai demorar muito tempo por norma em quase todas as empresas é um processo que demora e não é algo que é muito fácil de criar eu por exemplo posso falar agora um pouco da minha experiência na Oyster nós lançamos o produto antes de termos um design system então neste momento o system corre um pouco atrás do prejuízo e isso por norma é o que acontece na maior parte das empresas o que também conseguimos entender por acaso nós fomos uns sobretudo em conseguir fazer precisamente o oposto e depois se quiseres trabalhar num design system da minha experiência tu tens mesmo de gostar tens de gostar muito de research tens de gostar muito de comunicar porque a parte da investigação é essencial não vai ser só construir um componente e está tu vais ter de criar muitas guidelines vais ter de falar com toda a gente para entender necessidades portanto tens mesmo de adorar e eu acho que toda a gente que inicia este processo e que gosta acaba efetivamente por continuar eu sou um desses casos portanto fiquei completamente fascinada com este mundo por isso é que estou novamente numa equipa design system mas ganhas tanto conhecimento falas com tanta gente com tantas equipas que tu vais ser sempre uma peça central por isso acho que esse é o maior conselho que eu posso dar da experiência que tenho ok Giovanni queres acrescentar alguma coisa não ok muito 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 obrigado pela não só pela partilha mas também pelos tópicos muito obrigado a quem a quem esteve connosco entretanto foi acontecer daqui uma coisa extraordinária no nosso Q&A as pessoas vão falando umas com as outras que é espetacular portanto aproveitem ficam aqui mais duas caras de pessoas que em Portugal para produtos internacionais estão a trabalhar este tema que são também a cara de muitas mais pessoas na equipa neste caso da Oyster e da Nameship muito obrigado eu queria também aproveitar ah desculpa eu te roquete queria aproveitar para dizer a toda a gente que está a falar no chat e que esteve aqui na sessão se quiserem deixar mensagem no LinkedIn discutir um bocadinho portanto é só procurarem pelo meu nome ou pelo Giovanni nós estamos super disponíveis a ajudar no que for preciso se precisarem de dicas para o futuro qualquer ajuda no vosso sistema podem enviar mensagem por isso estamos super receptivos e muito obrigada mesmo por assistirem sim essa é exatamente uma das coisas que digo se quiserem partilhar diretamente o vosso LinkedIn aqui aconselho estejam à vontade deixe deixe também sempre o o LinkedIn alguém que esteja a começar alguém que tenha já um trabalho de design de system que queira vir partilhar nestas nossas conversas será muito muito bem-vindo agradecer como sempre à direção do clube que nos recebeu aqui nesta casa virtual agradecer à equipa do clube à Suzana à Ana e à Sara que me ajudam a montar estas conversas todos os meses dizer que a próxima conversa dos nossos design systems tratados por tu será em novembro a última do ano porque em dezembro normalmente vamos às compras e será com a Pixel Matters também uma empresa que tem os escritórios no porto portanto vamos falar de migrações de Figma vamos falar de pontos para desenvolvimento portanto embora seja bastante faccioso acho que vai ser incrível tão incrível como esta nossa conversa muito obrigado mais uma vez Ruth e Giovanni foi um prazer e ficamos à espera do lançamento da SpaceChip portanto eu diria que deve estar quase 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 deve estar quase em órbita muito obrigado a todos muito obrigado a todos que estiverem connosco e até o próximo mês muito obrigado muito obrigado obrigada obrigada pelo convite tchau 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 tchau